Sem você eu ficaria maluca Sem você o mundo se perderia Sem você a terra logo pararia de girar, girar Sem você me perderia no espaço Sem você eu não faria o que eu faço Sem você não sei mais viver Não me deixe, não se esqueça De tudo que a gente passou um dia Se lembre bem do quanto eu te amo Não desista, acredite Que hoje eu posso ser bem melhor Me escute, sim, me olhe Vê se pensa em mim Sem você eu ficaria maluca Sem você o mundo se perderia Sem você a terra logo pararia de girar, girar Sem você me perderia no espaço Sem você eu não faria o que eu faço Sem você não sei mais viver Não me deixe, não se esqueça De tudo que a gente passou um dia Se lembre bem do quanto eu te amo Não desista, acredite Que hoje eu posso ser bem melhor Me escute, sim, me olhe Vê se pensa em mim Vê se pensa bem Posso ser bem melhor Tudo pode ser bem melhor Bem melhor Show de bola Show de bola